Vamos supor que uma pessoa, ela vive o Stereo Just Lifestyle com o objetivo de emagrecer, essa pessoa quer emagrecer. Ambas as partes sabemos que para uma pessoa poder emagrecer, ela precisa de ter uma boa alimentação, certo? Se alimentar de uma forma mais saudável e fazer exercícios físicos, ok? Só que aí surge um problema, que é os relacionamentos dela. Uma amiga dessa pessoa que quer emagrecer, vai e fala o seguinte, amigo, eu vou dar uma festa lá em casa. Essa festa vai ter deliciosas comidas. E aí, essa pessoa que está querendo emagrecer, que está querendo cumprir essa meta, esse objetivo, vai nessa festa para não fazer desfeita, para não parecer que é mentida ou algo do tipo. Aí ela chega nessa festa, tem lá vários tipos de comida, vários tipos de alimentos que não fazem bem para a saúde. E muito menos para uma pessoa que quer emagrecer. E ela está ali naquela festa e ela não quer comer, ela não quer sair da dieta, ela não quer comer aqueles alimentos, porque ela sabe que um dia quebrando a disciplina dela, pode botar toda a dieta dela e os objetivos dela por água abaixo. E ali no meio daquele grupo social, com aquelas pessoas que estão comendo aqueles alimentos, ela vai se sentir mal. Por quê? Porque na cabeça dessa pessoa que está fazendo a dieta, se ela não comer os alimentos, eles vão pensar que ela é metida, eles vão pensar que ela é arrogante, eles vão pensar que ela é prepotente. E aí vai ter uma quebra de conexão entre essas pessoas. Tudo isso acontece na cabeça dela e na realidade é isso mesmo que acontece. Então ela acaba comendo e acaba saindo da dieta dela por uma questão social. Então as pessoas com quem a gente anda, com quem a gente tende a conviver, tem um impacto muito grande nos objetivos que a gente consegue alcançar ou não. Então muitas vezes a gente vai ter que sair da dieta, muitas vezes a gente vai deixar de cumprir uma meta por causa das pessoas com quem a gente convive. E se a gente não fizer, eles vão tender a falar que você é metido, que você é arrogante, mas simplesmente o que você está querendo fazer é cumprir um objetivo, é cumprir uma meta para você alcançar um resultado. É simplesmente isso que você está querendo fazer. E aí eu pergunto, quem é que está errado? Isso pode ser alinhado para diversos outros contextos. Então as pessoas com quem a gente anda, estão sempre, a gente sempre tem que estar olhando para isso. Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Entre para o nosso grupo no Telegram, Study Just Mind, e receba conteúdos e estratégias sobre alta performance. Acesse o site, studyjustmindstudyjust.com.